Fala rapaziada do canal AI Games, pra quem não me conhece eu sou o Linker e vamos estar aqui semanalmente trazendo o vídeo pra vocês sobre Trade e Demi, tá? Esse vídeo aqui agora rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a seleção da semana 5, mais precisamente venho trazer pra vocês a previsão da seleção da semana 5 e ensinar vocês a investir na mesma. Então pra você ter mais vídeos como esse aqui no canal AI Games rapaziada, basta deixar o like insano de vocês aqui, porque assim a gente sabe que vocês estão gostando do trabalho feito aqui no canal. Então não esquece de arrastar a barra pra baixo, deixar o seu like, como muitos likes talvez essa série se torne alguma série fixa aqui, tá? Não tô prometendo nada, mas quem sabe pode ser que aconteça rapaziada. Seleção da semana como funciona então velhos? A gente tem a seleção da semana revelada todas as quartas-feiras. Na semana passada a seleção da semana era anunciada na quarta-feira às 14 horas, porém agora temos o horário de verão europeu, acho que acabou lá na Europa. E o conteúdo do FIFA vai passar a ser anunciado pela AI às 15 horas. Então quarta-feira às 15 horas temos a seleção da semana oficial anunciada. Como que um jogador faz, né? O que ele precisa fazer pra ser seleção da semana? Ele precisa se destacar pelo seu time lá na sua liga em questão nos jogos do final de semana de sábado à segunda-feira, tá? Então se o cara jogou bem, fez gol, foi o melhor jogador da partida, ele tem chance de sair na seleção da semana. Como que funciona o investimento aqui nessa trade, rapaziada? Quando o cara sai na seleção da semana, a carta ouro dele fica fora de pacotes e com isso o preço desse jogador, se ele for um jogador de DNA e sai um DNA legal, vai subir. Se ele for um jogador meta, o pessoal procura ele muito na Weekend League pra comprar, pra montar o time, vai subir também. Vale falar pra vocês que toda trade tem o seu risco, tá, rapaziada? Então pode ser que dê bom e pode ser que dê ruim. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo dessa semana aqui, é o Depay, que não deu tão legal, mas vou mostrar exemplos pra vocês também de dois jogadores que deram muito bom, tá? Vou mostrar pra vocês mais um Amavi. Tamo aqui no Depay, rapaziada, e vocês vão ver que o preço dele hoje em todas as plataformas é entre 10 e 15 mil coins, né? No PS4 tá 10, no Xbox tá 11, no PC tá 15. Vou mostrar pra vocês aqui primeiramente o gráfico do PS4, né? Na semana passada, quando ele foi anunciado na quarta-feira, o preço máximo dele era 11.600 coins. Depois que ele foi anunciado na seleção da semana, ele acabou caindo de preço. Isso acontece por causa daquele Panic Cell, realmente, como ele é um cara mais meta, né? Era um meio meta, né? O pessoal tinha muito ele no time, ficou com medo da promoção que tava chegando. O pessoal vendeu, rolou o Panic Cell e realmente ele caiu de preço. Porém, agora ele vem se recuperando. Vocês podem ver que aconteceu isso também no Xbox, tá? No Xbox ele caiu aqui de 12 mil coins pra 10. No PC ele teve também essa queda aqui, ó. Então, normalmente, acontece a mesma coisa em todos os consoles. Porém, tem um que sobe mais ou cai mais. Mas o Depay foi um jogador que não deu tão legal. E eu tô mostrando pra vocês realmente pra que vocês vejam que às vezes pode acontecer de dar ruim. Mas, na grande maioria das vezes, acontece de dar muito bom, como eu vou mostrar a seguir. A Mavi na tela pra vocês, cara, é um lateral esquerdo aqui da Ligian, né? E a gente teve no domingo aquele DME que pedia uns requisitos bem diferentes e os caras hyparam muito de preço. Então, vocês vão ver aqui que no início da semana, o preço dessa cartinha era ali mil coins, cara. No domingo ele era mil e cem, na segunda mil coins. Na terça-feira ele subiu pra mil e cem. Na quarta-feira, quando foi anunciado, ele já dobrou o preço. Então, se você tinha comprado aqui na quarta-feira, na terça-feira, na verdade, né? Na segunda, terça-feira. Chegou na quarta-feira, ele já dobrou o valor. Então, se você tinha colocado cem mil coins nesse jogador, você já conseguiu dobrar o seu patrimônio, tá? E ele continuou subindo, cara. Na quinta-feira, ele chegou a três mil e oitocentas coins. Então, você já tava lucrando duas vezes mais o preço do investimento, tá? Então, muito interessante essa trade realmente de seleção da semana. Como eu já tinha mostrado um cara meio meta, um cara de overall baixo, eu resolvi mostrar um cara de DME pra vocês também, que é o parelho, tá? Tá nove mil e quinhentas coins hoje. Vocês vão ver aqui que na quarta-feira ele era seis mil coins, tá? Quando foi anunciado. Antes disso aqui, na segunda-feira, ele era seis mil. Ele subiu pra seis e duzentos. Na quarta-feira, caiu pra seis e cem. Posteriormente, ele foi só subindo. Então, ele saiu aqui de seis mil. Vamos arredondar seis mil na segunda-feira. Pra nove mil e quinhentos, né? Foi uma valorização aqui, então, de três mil e quinhentas coins. Tirando cinco por cento da EA, dava mais ou menos três K de lucro por carta. E aí, você vai estar se perguntando. Poxa, mas como que eu faço essas trades? Ainda não entendi. Vou te explicar agora. Essa aqui é a previsão da seleção da semana cinco, tá, rapaziada? E aqui, temos os jogadores que mais se destacaram pelos seus times no final de semana. Se por acaso tem algum que não tá aqui, quero que vocês deixem aqui nos comentários para que as pessoas que estejam chegando e vendo esse vídeo possam ter um leque a mais de investimentos também, tá? Então, a gente tem aqui o Oblak, Thiago Silva, Rammels, Lala, Paulinho. Tem o Valverde aqui, ó, que tava atrás da foto. Politano, Visca, Alberto, Zaha, Lewandowski. Tem o Di Ambrosio, o Arnold, o Toquecambi. Temos o Anthony, o Arj Prost, Michael, Dia, Benford, Bihan, ou não sei se pronuncia o nome dele assim ou não. Temos o Traoreu, o Santos e o Rintun. Como que funciona, então, cara? Vocês vão escolher aqui de três a cinco jogadores que vocês acreditam que também tem o potencial de sair na seleção da semana, tá? Eu vou indicar os melhores para vocês aqui. E vocês vão comprar as cartas ouro desses jogadores. Você vai dar, por exemplo, investir no Rammels. Vamos falar que ele tá 10 mil coins. Você vai tentar pagar 5% abaixo do preço de compra já desse cara. Então, você vai pagar 9.500 coins. Vai comprar e guardar no seu clube. Você tem a opção de vender na especulação na quarta-feira antes das 15 horas, tá? Dessa forma, é uma forma mais segura, mas não tem tanto potencial de lucro quanto se esse cara for confirmado na seleção da semana. E se, por acaso, o Rammels for um cara que vier na seleção da semana confirmado, você tem até a quarta-feira da semana seguinte para vender a cartinha ouro desse jogador, tá? Então, essa trade é uma trade de médio prazo, rapaziada. Os jogadores que eu indico para vocês aqui. Para quem quiser um cara bom para valorização de Weekend League, o Black é um jogador interessante, tá? A gente tem o Valverde, que pode ser um cara legal também. Porém, se o Valverde vier, eu acredito que ele vai cair de preço até quarta-feira. Esses caras mais meta, tipo o Black, Valverde, Lewandowski, Zaha, são jogadores que têm a tendência de cair de preço. Então, o melhor dia para vocês comprarem é na quarta-feira de manhã, antes da seleção da semana ser anunciado. Porém, é legal ficar acompanhando o preço também desses jogadores. Jogadores de DME. Caso venha algum DME que fica ando fora de pacotes, podem te dar um lucro legal também. Thiago Silva, Hamels, Lala, Paulinho também é interessante. O Politano, Visca, o Luiz Alberto aqui também é interessante, tá? Schmeichel legal, o ArtPros legal, o Anthony legal, o Tokenkambi legal também, o Arnold e o DiAmbrosio. Tirando isso, eu não investiria em mais nenhum jogador. Então, para quem tem mais coins, quer fazer um flipping para Weekend League, já baseando também em jogadores fora de pack, o Black legal, o Valverde legal, o Lewandowski e o Zaha são interessantes. Para quem tem um pouquinho mais de coins, quer investir em caras mais caros, Thiago Silva, Hamels, Luiz Alberto, Visca e o Schmeichel. Para quem tem poucas coins, Lala legal, o Paulinho legal, a gente tem aqui também o ArtPros interessante, o Anthony que é utilizado em DME avançado legal também, Tokenkambi legal também, o Arnold e o DiAmbrosio também aqui. São interessantes, tá rapaziada? Então, o vídeo que eu tinha para vocês hoje era isso, eu espero que você tenha gostado. Se por acaso, claro que você escolher na seleção da semana, se ele for anunciado na quarta-feira, vocês têm uma semana para vender, e aí eu indico que vocês vendam realmente quando estiverem felizes com o lucro, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês antes de finalizar o vídeo, cara, é que exatamente quando esse vídeo sair, eu vou estar publicando lá na minha comunidade gratuita de trade do Sparkle, a previsão para os grandes confrontos da UEFA Champions League. Se você quer ganhar bastante Coins já amanhã, o link vai estar aqui também na descrição. Vou ficando por aqui, obrigado por quem me acompanhou até o finalzinho, aquele abraço, tamo junto, é nóis e eu fui.